Olá, meu nome é André Correia Von Rondon e eu sou pesquisador pelo Núcleo de Estudos Judáicos da UFMG e participo do projeto A Lição das Coisas, a literatura da Shoah no Brasil, que é coordenado pela professora e doutora Nisa Nascimento. A minha pesquisa tem como objetivo primário analisar a relação do autor com os livros ao longo de sua criação, ao longo de sua infância, uma vez que o livro O Filho do Holocausto trata-se de memórias autobiográficas do autor, de 1941 até 1958. E uma vez que os livros se apresentam como uma herança paternal muito importante na vida do autor, o foco principal da pesquisa é analisar como os livros são essa ligação do autor com a Shoah e com a intelectualidade, com a sua própria família e com as culturas diferentes com as quais ele teve contato no Brasil a partir do momento que ele nasceu. Partindo do ponto de que o pai dele era um intelectual e exercitou essa intelectualidade junto a ele durante a sua infância, recomendando livros e coisa e tal, o ponto principal é como a relação de George Maltner, seu pai e os livros de a Shoah se constroem ao longo do livro e ao longo de suas memórias. E a ligação de George Maltner com o Holocausto é muito grande, uma vez que os seus pais fugiram do Holocausto e ele nasceu logo após esse momento em que eles fogem, eles começam a fugir em 1979 e em 1941, eles chegam ao Brasil e nascem George Maltner. Então, a questão é, como se constrói essa relação de Holocausto, criação dos pais, os livros que são transmitidos a uma pessoa em formação, como isso influenciou para a criação da poética de George Maltner, do seu jeito, da sua musicalidade, da sua criação como artista. Aparentemente, é algo extremamente importante na sua vida e que tem um elo muito forte com a sua infância e com a sua família e que estabelece uma herança cultural muito importante para ele ao longo da sua carreira, tanto literária quanto musical, uma vez que ele também escreve seu primeiro livro aos 15 anos.